Todos os dias Descobrimos alimentos secretos Que nos dão superpoderes Somos heróis da fruta! Já chegámos, Yoga? Não, Tup-Tup E agora já chegámos, Sushi? Está aqui Posso abrir? Sim! Maçã! A mais famosa de todas Maçã de alcobaça Não descascas primeiro Estas podes e deves comer com casca Dão supercoragem Maçã-petitoso Somos heróis da fruta! E tu, já alimentaste os teus superpoderes hoje? Descobre mais no QR Code Ou em heróisdafruta.com Juntos vamos salvar o planeta! Aventada!